De volta a um ponto que você já abordou aqui muitas vezes, Thais. As emendas têm dois aspectos. Um, o da transparência, que é por onde o Supremo, de fato, pegou o Parlamento e disse que é impossível você seguir adiante com algo que viola o princípio da transparência e o princípio da rastreadibilidade. Mas o segundo, que é um ponto que você sempre abordou, é o de para que vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Quem é que determina para onde vai esse dinheiro? Qual é o plano? Qual é o sentido? Qual é a ordem? Qual é a direção? Você vê isso respondido agora? Não, não. Longe disso, William, cerca de 40% do orçamento da saúde já está na mão do Congresso Nacional. Isso é uma enormidade, é quase o dobro do que era antes das emendas parlamentares ali, final de Temer, começo de Bolsonaro. Estou falando da saúde, que é uma área extremamente sensível, que demanda uma coordenação de política pública e uma conexão muito forte com a realidade do destino do dinheiro. Eu acho que essa dispersão vai se manter. Por mais que o governo tente colocar algum destino, vai X% para a saúde, vai X% para investimentos estruturantes. Obras inacabadas também. Obras inacabadas. Assim, quem será o juiz dessa escolha? Flávio Dino? Então, não está claro. Primeiro assim, aí fica muito óbvio, quando o Daniel traz que o problema para o passado não vai ser resolvido, dos técnicos dizerem que é impossível dizer para onde foi o dinheiro. A gente fica falando aqui de déficit fiscal, de despesa pública, de vinculação de gasto, aumento do salário mínimo, mas a execução do orçamento federal tem uma parte que ninguém sabe para onde foi. Isso é um alarme que tem que suar na cabeça da sociedade brasileira e gritar no Congresso Nacional de dizer que isto é inaceitável, é inaceitável que o Brasil perca o controle de uma parcela tão grande do orçamento. E da turma virar e falar assim, olha, desculpa, não vai dar, nós não vamos saber. Então, esse, e eu não vejo, eu não consigo ver solução, vai vir a transparência, mas assim, a qualidade, o juízo, a prioridade, quem vai determinar, quem vai sofrer é a política pública olhando para o país, mesmo que fosse uma questão regional, quem vai sofrer é a qualidade da política pública.